Música Se peut y enlever Yoko Minku 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 Efi Minku Sous-tit Le pote Minku Não é só que você não vai. Se você não vai ficar com a cara de trama para fazer o trabalho. Você vai ficar com o trabalho. Eu te digo. Meu irmão também pediu que ele não estava comendo. Ele estava comendo que ele estava comendo. E eu disse que ele estava comendo a tramação de tramação. Ele disse que ele não estava comendo como ele estava. Quando ele vai nos pôr e não se deu muito. E ele vai sozinha para que o gênero dela. Na mamãe, você tem que não te dizer que você está aqui com o gelado? Nós podemos dizer que ali, como é que humilde, quando há seu celular, você não quer saber se tornasse com segurança. Você ainda está ali, Mas são um pouco mais conseguem como eles são. Como é que você não pode ter as imagens uma aula aí? Peraíba, eu tenho conversado. Mas ainda não sei quando comemorar a mãe de uma cama. Como você pode ter as imagens? Você pode ter a casa mesmo? Eu sei. Mas tudo, né? Isso é agora. É, minha mãe assim... Minha mãe dizia. Não, entendi, eu estou fazendo as imagens mais... Eu soube que nós não conseguimos fazer os cachorros dos cachorros. Os cachorros são muito bem. Mas é assim que nós não conseguimos. Os cachorros são muito bem. Os cachorros são muito mais corrompistas. Os cachorros têm os cachorros. Os cachorros são mais bons e mais é assim. Os cachorros são muito bem. Eu vou fazer uma quarta que a gente teria vindo com 2000 e agora segunda vez, como a gente vai estar lá? 2000 e aí? Você viu isso? 7 mil por cento de carros? Enquanto você vai com a 20 mil por cento? Deixa eu ver com 2000 e普 graduates. Mais eu não tenho conto de 40 mil por cento de carros. Está me tomando de uma outra coisa. Ah. Você tem o que está em uma outra coisa? Você tem o que está em uma outra coisa? Se quer dizer que não quer ir atrasar, ela vai ser capaz de citar. É isso aí, gente. Eu quero dizer que ela é uma chave de 1,000 e não é uma chave de 2,000, eu apenas queria que ela tenha 3,000. Na Califórnia, não é? Não, não é? Não é isso aí. Você quer dizer que eu não sou a filha, mas eu sou a filha. Você quer dizer que eu não sou a filha. Não sou a filha, não sou a filha. Ela não é como se faça. Ela não é como se faça. Quando ela não é como se faça, ela não é como se faça. Agora, eu vou te fazer um bom. Você vai me ajudar. Eu não posso ver isso porque ela não tem mais eu não vou. Eu não sei se ele não. Ele disse que ela não tem mais não tinha sido. Então, eu não vou me ajudar. Você vai me ajudar? Você pode ter um bom. Ai...收sas! Eu estou com certeza... Tem, eu não posso ver isso. Eu não posso ver isso. Eu não posso ver ele. Eu tenho que ver ele quando derrubou. Eu não posso ver. Eu não posso ver a diferença. Eu não posso ver se ver antes de garrar, eu não posso ver isso. Ei, não posso ver se ver. Eu não posso ver se ver aí. Ah é atubar primeiro, pra quem? É atubar mesmo com minha mãe. É atubar mesmo. É uma coisa que eu fico... Não, não? Para que você tenha deixado uma pausa? Você precisa me dizer de mim, as ouvidos. Ela não quer dizer que eu queria mais mesmo que você tenha que fazer energia. Ela ainda te conheça! Ela te pergunta o machin da pesquisa! E aí! Quanto é que você poderia fazer isso?! Ela não quer dizer que eu tenho que estar aqui. When I was a man, I never shared anything with him. Uhh... If I really wanted you to, she said to her thing, it is gone. Come. Eu não falo assim, eu vou parar. O que é isso que você fez? Uma mãe eu eu me iveio a mim. Eu me pude na cabeça. Eu te amei? Eu te mais que eu desenho. Eu sempre me peço de minha cabeça. Eu vou até fazer isso porque eu estou me rindo. Você sabe que eu fiz isso? Eu perguntei. Você me põe e me diz agora. Eu sei que eu me fico. Antes do mundo, 15 anos de vida só desde enquanto noscanso as gestão do mundo as pessoas também às pessoas que atenderem atenderemmat precio a gente aindaavam se Gravia a gente lembrando Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não.